Esse é o Dr. Pedro, tio Pedrinho para seus pacientes, que aliás não são tão pacientes assim. O Dr. Pedro entende tudo de pediatria e nada de investimentos. Para ele, operação de risco é cirurgia. Mas isso não é importante. O importante é que o Banco Real tem verdadeiros doutores para indicar o investimento certo para ele. E para você também. Invista nos fundos de investimento do Banco Real. Isso é importante. Como e quando doar sangue? A gente só lembra de doar sangue quando tem um parente ou um amigo precisando. Mas os hospitais vivem cheios de pessoas dependendo de sangue para viver. E é tão simples doar sangue. Basta estar em boas condições de saúde. Pesar mais de 50 quilos e ter entre 18 e 60 anos. O sangue doado é rapidamente reposto pelo organismo. Doe sangue pelo menos duas vezes por ano. Procure um banco de sangue. Ministério da Saúde. Brasil em ação. Fique ligado. João Soares 11 e meia. Volta já. O ganho fácil é a grande novidade do baú. Comprou, pagou, achou, ganhou fácil. São 3 mil prêmios na hora e sorteio de 10 automóveis. Paguei em dia e ganhe fácil com o baú, a Filco e a Asia Motors. Magi Magi Magi. E a Magi, o que tem de novidade pra mim? Sal, 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 sal. Sem sal, sem sal. Sem sal, sem sal. Sem sal, sem sal. Sal a gosto é a nova sopa Magi. Deliciosa, saudável, com uma diferença fundamental. Você põe o sal a seu gosto. Sem sal, sem sal, com sal. Anitta, a minha sem sal. Sem sal, sem sal. Magi Magi, você faz mais gostoso com o Magi. Márcia. Você quer participar? Então preste atenção nesse recado. Se você tem um vizinho ou uma vizinha que te perturba, que apronta poucas e boas, e você quer dar um basta nessa folga, ligue grátis 0800 552626 e você pode ser convidado para participar do programa Márcia. Quando Harrison Ford é o presidente, tudo pode acontecer. Força Aérea 1 O presidente de uma nação diante de uma escolha dramática. Seu país ou sua família. Harrison Ford em Força Aérea 1 Em exibição nos cinemas. Johnny Walker Red Label De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Independência. 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44 e 46. E anote agora os números do quarto sorteio do prêmio do prêmio do prêmio semanal com as bolas pretas 53, 55, 59, 69, 79 e 80. Se você tem estes números, se você tem estes números, ligue agora para 011 232 9051. Sexta, depois de amanhã, na tela de sucesso. Sexta, depois de amanhã, na tela de sucessos, ninguém percebe quando ele se aproxima. Que diabo foi isso? O Sombra, em cada campo escuro, ele está presente. Estou aqui. Dos quadrinhos para as telas. Alec Baldwin, Penelope & Miller, pela primeira vez na televisão. O Sombra, sexta, depois de amanhã, 9h40 da noite, na tela de sucessos. O Sombra, sexta, depois de amanhã, na tela de sucessos.